O, lá dá! Zagueirão aí, bota o baralho. Vira aí, vira, 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 vira. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem a pitar amanhã. Deve ter o velho. A CIDADE NO BRASIL 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 Bora, bora, bora! Não, bora! Espere! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.